Olá pessoal, tenho aqui quatro opções para vocês, tem aqui uma escova, vocês vão poder optar por uma dessas aí que eu mostrei, no caso eu uso muito esse pente aqui por causa da ponta que ele tem, se vocês não tiverem um pequeno e tiverem esse aí, também dá para usarem, e esse pente garfo que não pode faltar no kit de uma crespa, vocês podem usar uma das quatro opções, os dois primeiros que eu mostrei é para riscar, fazer os riscos, e a escova, para quem gosta de escova, o pente, no caso eu gosto muito do pente, então vamos começar aqui a fazer os risquinhos, os meus, no caso o risco que eu fiz não ficou tão perfeito, mas não precisa ficar perfeito, é muito mais importante que vocês tenham as tranças feitas, que é para não dormir com o cabelo desse jeito, que no dia seguinte dá muito mais trabalho para cuidar dele, e eu vou separar o meu em quatro, espero que vocês consigam, separar em quatro ou em mais, se vocês preferirem, eu preferi em quatro, porque já estou com pressa, e já está na hora de dormir, e também porque fica muito mais fácil para mim, se vocês quiserem mais, fazer mais tranças, façam a quantidade que vocês quiserem, tá, e eu começo pondo creme, vocês podem usar o tipo de creme que tiverem aí em casa, no caso eu usei esse, porque é este que eu tenho, e vou passando pelo cabelo todo, até amolecer ele, né, até eu sentir que ele recebeu bem o creme, e aí eu vou penteando, como vocês veem, o pente no início vai tendo dificuldade de passar, mas depois ele vai passando com facilidade, e é isso aí, por enquanto é só pentear mesmo, até ficar totalmente molinho, e terminei de pentear, bora fazer a trança, então só lembrando que essas tranças eu faço para dormir, ou seja, quando eu quero esticar o meu cabelo, para no dia seguinte não me dar tanto trabalho ao pentear, eu faço isso, e no dia seguinte o cabelo acorda, ou seja, o cabelo fica muito mais macio, porque tem bastante creme, e eu já tirei os nós todos com o pente garfo, facilita muito em qualquer penteado que tu quiseres fazer no dia seguinte, e é só ir trançando, né, para quem não sabe trançar, pode ir fazendo também o twist, o twist no meu cabelo não daria certo, porque meu cabelo encolhe muito, tem o fator encolhimento, assim, daquele jeito, e eu prefiro muito mais essas tranças do que o twist, porque com o twist encolhe muito mais, já com essas tranças depois de seco, ele permanece no mesmo comprimento, e é isso aí, primeira trança, vou fazer as outras duas, e voltei aqui com a última trança por fazer, né, porque se eu fizesse aqui todas, levaria muito mais tempo, e essa última aí, vou mostrar a vocês, né, passo a passo, coloquei o creme, como eu fiz na primeira trança, né, e passando a mão, passando para sentir que o cabelo recebeu muito bem o creme, até deixar ele bem amolecido, como vocês veem, veem que ele já encolhe quando eu puxo, então, recebeu o creme, tá mais macio, eu prefiro os cremes da escala, primeiro porque são baratos, e são bons, e porque também, contém bastante óleos, e hidratam muito o meu cabelo, umedece, e hidrata muito o meu cabelo, e eu gosto muito dos cremes da escala, aí como vocês veem, o pente passa com facilidade depois, das duas primeiras penteadinhas, né, e não sei se vocês perceberam, eu uni a trança de frente com a trança de trás, para que não fique me dando com o michão, passando no meu rosto, não sei se vocês viram na outra trança que eu fiz, eu vou fazer nessa para vocês verem, como é que eu fiz, aí, eu pego, né, na trança, e vou unir, a esta trança nova que eu vou fazer, como vocês veem, o meu cabelo encolhe muito, então, eu preciso das tranças, é mesmo para esticar o cabelo, ou para dormir, geralmente eu uso quando, chego da escola, depois de um puff, e coloco o meu creminho no cabelo, e faço essa trança para no dia seguinte não ter muito trabalho na hora de pentear o cabelo, e dá muito jeito, dá muito jeito, hoje eu fui à escola assim mesmo, com o penteado inicial que eu tinha, né, com o afro, fui para a igreja assim, fui à reunião do grupo, e o dia todo foi assim, agora, no final do dia, como amanhã eu quero fazer um outro penteado, eu optei por usar esse método aqui, que eu uso sempre, para me facilitar, amanhã na hora de pentear o cabelo, então, pessoal, não precisa ficar perfeito, o importante é que amanhã, já não teremos tanto trabalho assim, com o nosso cabelo, e eu só vou retocando, né, as partes pequenininhas, que ficam à frente, eu vou juntando as outras, né, e se você não quiser desmaixar as tranças, pode também usar um lenço, para proteger o cabelo da poeira, e não sou, então, para que de trás eu prendi, não sei se vocês conseguem ver aí, para não ficar passando no meu corpo, e foi isso, pessoal, tchau, espero que tenham gostado, beijo, tchau,